Senhoras e senhores, The White Door. Vamos nessa? Isso aqui já é o jogo, tá? Não é a abertura não, isso aqui já é o jogo. Vamos ver. Ih, deu uma sujada na tela aqui. Imagino, esse aqui deve ser o Robert Hill, né? Vamos abrir a porta e entrar, deve ser isso, pra começar o jogo. Dia 1. Arraste. Bom, eu não botei em português? Peraí. Português, cara. Não, relaxa, relaxa, Gui. Relaxa, não vai durar muito esse controle de PS3 aqui comigo, não. Mas valeu, obrigado, mas... Relaxa, tá de boa. Levantamos da cama. Ok, vamos ao banheiro. Tá bom. Tá bom. Estou limpo. Estou limpo. Recreação apenas após as 20. Não tenho permissão. Ok. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Johnson Bird Food. Sobrenome Hill. O nome é Robert. Data de nascimento 6 de 7 de 1931. Número de registro, 0234-098-3724-VH. O retrato dele está aqui. Beleza. O que que temos aqui? Hum... A primeira senha que a gente vai ter que achar. Arraste para beber. Café? Comemos um donut. Café All Nest. One donut, one coffee, 1,57. Tem um símbolo aqui no açúcar. Ah, arrasta para baixo para beber. Ok. Estava bom. O relógio deu uma piscada aqui em cima. Teste de memória disponível após as 15. Tá, são 11. É isso? Aqui após as 20. O que que temos aqui? Levantar, café da manhã, higiene pessoal. Check up às 11. A gente tem que fazer um check up. Para depois fazer um treino de memória. Como é que eu faço o check up? Oi, passarinho. Passarinho voou. Bela vista. Ok. O que que temos aqui? Check up. Ok. Olá, Sr. Hill. Desde que está acordado, talvez esteja um pouco confuso. Você sofreu um acidente. O que você lembra? Qual é o seu primeiro nome? Robert, em que ano estamos? 1900 e... Não faço ideia. Eu não reparei. Aqui tinha um ano, eu não reparei. Ah... Vou botar aqui 61. 62. Não sei, tia. 1972, tá. 1972. Qual é a data de hoje? 14 do 8. 14. Obrigado, Robert. Eu venho te ver amanhã. Por favor, siga o programa. Mudou para 3 da tarde. Os 3 da tarde, treino de memória. Vamos lá. Dando um tempo no Final Fantasy. Hoje é o nosso dia de pausa, Tiger. A galera combinou, né? Eu combinei com o chat que toda vez que a gente tivesse um jogo de longa duração, nas quartas-feiras a gente ia tirar o dia para mostrar coisas diferentes. Você quer começar o teste? Sim. O que você viu? Um donut. Uma... Moldura? Uma planta? Uma caixa? Uma caixa. Aqui é uma planta. Aqui é a moldura. Hein? Caixa de som. Uma maçã? Uma moeda. Um pássaro. Teste completo. Foi para as 6. Jantar. Não. Jantar. Toma a pílula. Bebe o suco. Estava gostoso. Beleza. Eu tomei o remédio sem nem saber que era o remédio. E bem diferente, por sinal. Eu estou louco com o meu PC novo. Estou tacando jogo. Fazendo live de tudo. Vou me entupir de jogo. Boa, Tiger. Vamos lá. São 8 horas. Recreação. Recreação é aqui, né? Recreação apenas após as 20. Essa é a recreação. Foi divertido. Hora de dormir. É isso mesmo? Dormir. Tá. Vamos fechar a janela aqui, né? Ok. Inclusive, está jogando Proma Squad. Proma Squad é genial, cara. Inclusive, nos encontramos no lugar de sempre. Ok. Eu estava tendo um café na minha mesa favorita na direita. Só olhando na mesa. Eu estava estressado, virando todas as coisas na mesma direção. Eu tomo um sinto. Eu estava me assustado, e eu amei. 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 Finalmente, ela chegou. Ela pareceu cansada, mas bonita como sempre. Esse jogo que você está vendo custa R$7,00, não é nem R$8,00 esse jogo. Esse jogo lançou semana passada. Então tem uma longa lore. Se você for entrar na Wikipedia desse jogo, a lore desse jogo é muito grande e muito louca. Vale a pena. A história geral de Rusty Lake é sensacional. Para quem gosta desse tipo de jogo, de quebra-cabeça, de escape the room, eu não tenho como recomendar mais esse jogo. Esse jogo é excelente. Todos os jogos da série Rusty Lake são excelentes. Só vai. Normalmente ela chegou. Ela parecia cansada, mas linda como sempre. Ela tirou sua pedra, apenas um pouco mais perto. Ela se olhou, não é um bom signo. Eu não acho que nós devemos vermos mais um novo. Eu decidi... Eu não sei o que dizer. Eu só tomo uma olhada. Eu tento tocar sua mão, mas ela tirou. Eu não sei o que sentir. Eu não sei o que sentir. Eu não sei o que sentir. Ok. Então o cara... ...ta estressado com a vida. Tá surtando de toque. E a mulher dele deu um pé na bunda dele. Tá Vamos lá Dia 2, estado sonolento Robert Hill, 15 do 8 de 72 Levantamos, vamos tomar café da manhã É sempre a mesma coisa, né? Bebe aqui Bebe aqui Come aqui, eu amo donuts Mudou o horário Próxima tarefa, higiene pessoal Nossa, tem um cocôzão Ok Ok Lave estas mãos, por favor Escove estes dentes, jovem E passo um pano na cara Pra ficar limpo Fazer o check-up Primeiro vamos abrir aqui a janela Alguém lembra Opa, o cara saiu andando E o passarinho também Lá vai ele Quem será que era aquele cara, hein? Hora do check-up Enfermeira veio Bom dia, Robert Você dormiu bem? Hora do check-up Pode me dizer sua idade? Peraí, já vou dizer Já vou dizer Ele nasceu em 6 do 7 de 31 6 do 7 de 31 7 e 2 Ele tem 41 anos, é isso? Qual é o seu café preferido? Qual é o seu café preferido? Tá no recibo, né? O Neste O-W-L-Neste Onde você trabalhava? Na fábrica de comida de passarinho Johnson com dois S Bird food Johnson com dois S Johnson O que você quer pra jantar? Pizza, batata frita ou sopa? Pizza Obrigado, Robert Você está progredindo Ok Treino de memória Vamos lá, de novo Opa, tem uma caixa aqui agora Que não tava aqui Tá lacrado Você não tem como abrir Tá, vamos lá Teste de memória Começar o teste, sim É o que era diferente, né? Esse aqui é o diferente Esse mesmo é o diferente Teste completo Esse aqui é o diferente Teste completo Jantar Teste completo Teste completo Teste completo Jantar Tá bom Tomo o remédio Tomer uma pizza toda Beber um refrigerante Beleza Eu amo pizza Tá bom Recreação e dormir Oh E dormir agora, né? Eu deixei a janela aberta, vamos ver se acontece alguma coisa diferente com a janela aberta Comida de pássaro Eu estava conduzindo para o trabalho Eu cortei o rádio, a música me lembrou de ela Eu tive que ficar focado na rua Eu deixei a janela aberta, não é? Eu deixei a janela aberta, eu deixei a janela aberta Eu dei uma corda A luz ficou verde Eu estava já tarde, eu tinha que ir Eu deixei a janela aberta, não é? Eu deixei a janela aberta, eu deixei a janela aberta, eu deixei a janela aberta Eu deixei a janela aberta, não é? Eu deixei a janela aberta, eu deixei a janela aberta, eu deixei a janela aberta, não é? Você está tarde, come in Tá, esse aqui é aqui embaixo. Tem que acertar onde é o que. Esse aqui deve ser aqui em cima, então, né? O pacote no meio, tá? Mamão, velho. Bom dia, perdi o jogo dos bichinhos? Não, a gente ainda não jogou o jogo dos bichinhos. O jogo dos bichinhos a gente vai jogar depois desse aqui. Ah, tá ok. É um pra cada. Ô, perrei. Tem que completar esses três aqui. Ok. Completou mais um. Beleza, vamos na estação três. Não aperte esse botão. Não aperte esse botão. Não aperte esse botão. Eu vou me demitir, cara. Ele me demitiu porque eu cheguei atrasado e fiz merda. Minhas coisas estão no armário, deve estar, né? O cara perdeu uma mulher, foi demitido e surtou. Por isso que ele tá naquela clínica lá, provavelmente. Dia três. Dia três. Então, cada dia da clínica ele vai lembrando um pouco da vida dele. É isso? O porteiro do prédio conseguiu perder o jornal que meu pai assina. Puta, como assim, cara? Ele tá... Opa, apareceu uma plantinha aqui agora. Temos coisas novas. Saúde mental e pescaria. Em caso de emergência mental, não hesite em ligar para esse número. Tarifas para ligações internazionais podem ser aplicadas de acordo com o seu operador. quebra-cabeças de árvore na série Rust Lake tem sempre alguma coisa nas folhas. Talvez tem alguma coisa a ver com o número que a gente viu ali, né? Vamos lá. Tem uma fumacinha passando aqui, ó. É bom ver ele, passarinho em foice. Vamos lá. Café da manhã. Tem um rato aqui, cara. O rato comeu meu remédio. Não quero. Pra onde o rato... Ele não quer a donut. Pra onde o rato foi? O rato foi pra cá. O rato morreu, velho. Ele comeu a donut e morreu. Que nojo. Viu a postagem da Epic? Não só vi como eu retweetei a postagem da Epic. Ontem na live da Kel estávamos falando de atividade física. Tu curte? Eu curto. Eu curto, eu longo, eu curto, eu louco. É uma brincadeira. Eu já fiz muita atividade física na minha vida, gobo. Hoje eu tenho estado sedentário há algum tempo já. Tô querendo mudar isso. Mas eu já pratiquei muita atividade física. Eu já fui atleta da Associação Atlética do Banco do Brasil quando era criança. Já participei de campeonato de natação interestadual. Já tenho umas três ou quatro medalhas de natação de campeonato interestadual. Eu tenho medalha de campeonato interno da Associação Atlética do Banco do Brasil. Depois eu fui jogar futebol de salão, Associação Atlética do Banco do Brasil também. Joguei na linha. Depois fui goleiro de futebol de salão. Larguei o futebol de salão depois de ter ganhado algumas medalhas de campeonato interno lá. Fui jogar basquete. Fui jogar basquete pelo clube que eu era sócio. Depois fui jogar basquete pelo colégio que eu estudava. Comecei a fazer musculação. Sempre andei muito de bicicleta durante a minha adolescência toda. Até parte do começo da minha vida adulta. Depois fiquei mais fazendo academia do que qualquer outra coisa. Depois cheguei até a praticar um pouco de Muay Thai. E estou há alguns anos sem fazer nada. O ratinho morreu, tá? Gene pessoal. Ele comeu nosso remédio. Ele comeu nosso donut e morreu. E aí Lua Fora E aí Ele comeu Lua E aí E aí Já E aí E aí E aí E aí Filosofia E aí Oi, Robert. Espero que tenha dormido bem. Como está se sentindo hoje? Inseguro. Não tem. Então, vou botar... Cansado. Qual o ingrediente principal da comida de pássaro? Maze. Canary Grass. Deve ser isso aqui. Canary Grass. Essa parte eles não traduziram, né? Canary Grass. Onde fica o seu trabalho? Meu Jesus. Pine Street? Con Main Street? Não. É aqui, né? Onde fica o seu trabalho? Meu Jesus. Vocês estão reparando o nome das... Das ruas, não? É Park Road 16. É isso? É 16. Não tenho 6. 15. Não. Amém. Onde que é a fábrica? É 30 Lake Street, é isso? Pode ser que seja. 30 Lake ST. Isso, onde fica o Old Nest? Ah, aí sim, é no 16 Lake, não é? Cadê? 16 Park Road. 16 Park Road. Qual é o código de emergência? Oito, dois, sete. O que você quer para o jantar? Ixi, foi bom te ver de novo, vou ficar de olho em você. E Niterói tem uma ciclofaixa de boa para andar de bike? Tem algumas, mas não tem muita coisa não. Não cobre a cidade toda não. Passa longe de cobrir a cidade toda. Treino de memória agora, vamos lá. Saiu uma minhoca de trás do computador, cara. Ah, aqui é a janela, tá? Entendi. Achei que fosse uma representação da minha pessoa. A mesinha, beleza. A... É o pote... De planta. Aqui é a mesa. Ok. Aqui é a porta. teste completo jantar, recreação, dormir jantar, não, jantar tinha gosto de peixe que legal tem que preencher tudo aqui com as peças do jeito que não dá pra girar as peças então, esse cara é aqui esse cara é aqui tem uns 5, não tem uns 5 na vertical, então não é esse cara aqui tem esse cara aqui na vertical 4 com 1 1 com 4 não é isso não é isso 2 com 5 então aqui mas não tem na vertical, não tem 5 cara 3 com 4 bota essas aqui são as verticais Horizontais A gente tem essas aqui Aqui é um 6 Pela posição do desenho do 6 Essa peça é a única que encaixa Aqui Né 2 e 1 4 e 1 É isso Possível que seja Tá 4 e 1 pra cá 1 e 3 aqui 3 e 5 Não tem o 5 e 2 vertical Não, tem 5 e 2 vertical Tá aqui 6 e 3 aqui 3 e 5 5 e 2 2 e 2 2 e 4 Beleza Meu jogo preferido Dominor Olha só Ok Depois da recriação A gente dorme isso É Só que a gente soltou outra minhoquinha Né Do PC saiu outra minhoquinha Será que ela tá aqui de novo? Será que ela foi pra algum lugar? Tá aqui ó Ó que tem um calendário Não Não Agora já era Eu queria ver se a minhoquinha é pra algum outro lugar Pacific Eddie Joguinho de chora? Hã? Como assim? Fala Ghost Bom dia Por que a Twitch não colocou a categoria desse jogo Na verdade quem coloca Quem cadastra a categoria do jogo na Twitch É a produtora do jogo Eles não devem ter feito isso ainda Mas isso aí que o Ghost falou faz todo sentido também Laura Eu acordei na tarde de novo Eu não tinha razão de acordar Eu estava assistindo a TV Propaganda da loja lá A mulher encontrada morta Sem sinal do assassino Ping pong E foi a mulher dele Amor Vamos lá Não estrato Teve 10k assistindo o r Sério? Caramba Caralho, que loucura é essa? Eu acho que esse jogo se passa alguns muitos anos depois do Dale Ghost, aqui a gente já tá na década de 70, 1970, o Dale era 1800 e alguma coisa, não era? De novo, mulher encontrada morta sem sinal do assassino. O que aconteceu com ela? Olá, Sr. Hill, por favor, abençoe a porta. Obrigado. Não dá pra interagir com nada, só com a porta. O bonsai... Boa tarde, Sr. Hill. Nosso condolences por sua perda. Por favor, acerte nosso herói. As árvores estavam movendo. Obrigado. Vocês estão notando um certo padrão? Obrigado. Obrigado. Por favor, pegue minha carta. Se você precisar de alguma ajuda, você pode sempre chamar. Tá... É... 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 Rusty Lake sendo Rusty Lake, né? Não é verdade? Que parada louca até agora, hein? Tá cheio de mancha na cara. É suor? Talvez. Tá chovendo? Quero ser livre como ele. Não veio remédio. Donut de novo? Gente, pessoal. O que aconteceu? O que aconteceu? Não... Não rule... Não. 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 Tá... Treino de memória tem coisa nova aqui. Que que é esquadro? Quadro vazio. Och. Female. Oque que é esquadro? Que padrão é esse aqui? Tem que descer a persiana até a metade, é isso? Não sei Check up, vamos lá Oi Bob, estou feliz de te ver Qual o seu número de cliente? Onde eu vou ver meu número de cliente? Aqui? Rebelde, está dizendo que estou rebelde? Como assim eu estou rebelde? Não é isso, aqui é o da fábrica Opa Cliente H1931RL, é isso? H1931RL Qual a data da morte da Laura? O que houve? O que ele considerou spam aí? Ah, provavelmente por conta do link Tem um cara que eu sigo no Instagram Esse dia ele postou uma foto com o namorado Na hora que eu vi eu pensei Esse cara parece alguém que eu conheço O dono do Insta é o da esquerda E o da direita é o namorado dele Ele te lembra alguém? Parece, né? Manda para o Rupi aí, cara Manda para o velho Manda para o velho Manda para o velho essa imagem Eu vou até deixar separado aqui Eu vou mandar no Instagram dele No Instagram não No WhatsApp da galera aqui Vamos ver se a gente descobre aqui A data da morte da Laura Em algum lugar Ah, 12 de outubro de 71 Está aqui Desaparecimento misterioso A casa lá de Rust Lake Ah lá, a casa com O espírito aqui 12 de outubro de 71 Novamente Sinto muito pela sua perda Tenho mais uma pergunta para você Você quer ficar aqui? Não Lembre-se Estou aqui para te ajudar Treino de memória Vamos lá Vamos lá Vamos lá Treino de memória Vamos lá Treino de memória Vamos lá Treino de memória Ah, tá. Tá. Donut. Caixa. Planta. E aqui é o passarinho. Teste completo. Jantar, recreação e dormir. O jantar hoje é só um drink. Minha bebida preferida. Eu quero um Bloody Mary? O que temos de recreação hoje? Um, dois, três. Espelho. Botão. PC. Abra o Water Closet. Aperta quatro vezes a descarga. Open Button Device. E reboot PC. Então vamos lá. Quatro vezes o botão da descarga. Peraí, peraí, peraí. Volta lá. São quatro deitados. E um em pé. Aqui, 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 aqui e aqui. É isso. Liga aqui, liga aqui, liga aqui, liga aqui, liga aqui, liga aqui. E depois o reboot no PC, como é que é? Cima, baixo, esquerda, direita, X, Enter. Cima, baixo, esquerda, direita, X, Enter. Cima, baixo, esquerda, esquerda, direita, X, Enter. Selecione seus credenciais. Selecione seus credenciais. aqui, T. T é a credencial né provavelmente, um, dois, três, quatro. F. Onde é que tá as credenciais? Um, dois aqui. A. Então peraí, o que? F. A. T. É o que tá sublinhado aqui. F A T. T. Fat? É isso? F aqui FA T T é isso Erro Qual é o nome desse cara aqui? Senhor Hill O que você está fazendo? Tome cuidado com o ambiente Comporte-se, Senhor Hill Por favor, siga a rotina Qual é a senha do quê? Não sei Reboot C Adams A L P L P Clark J Gonzales T Hurn J Grant H Lee F M James T K Johnson C Walker S White E O Eu não sei aonde Em qual desses Que a gente tem que entrar Essa versão A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO DESCRI gems A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PESSO A CIDADE NO BRASIL A FIC immediately Vou comprar esse jogo só por causa de tu Vi ele ontem na Steam e fiquei com medo de não curtir Mas tô curtindo Compre a série inteira do Rust Lake A série inteira do Rust Lake é sensacional Todos são sensacionais Inclusive tem um que é gratuito Começa por ele Carequinha com o nosso apartamento A nossa cara com o Ounest E o N tá piscando Uma arma, um passarinho preto aqui Olha quem apareceu Senhor Hill Você passou do limite Você não dá Não me dá outra alternativa Vou ter que cedá-lo Por favor, conte até três Tá? There I was Or at least What was left of me I ordered another drink The barman was a strange fellow Any money left? I took my wallet Seven, please I don't have any change There you go, sir Bloody Mary I took a sip He looked at me What do you have on your mind What do you have on your mind? I took the photo out And unfolded it Dear Bob, as you know I have not been feeling well for a while now I will be staying at this lake I told you about I will be staying at this lake I told you about I don't do me sentido I will be staying at this lake I told you about I put my glass I put my glass Você sabe o que fazer, Sr. Hill. Eu hesitei. Suddenly, a curtação abriu. Ela começou a cantar, como ela pudesse. A curtação abriu. A curtação abriu. A curtação abriu. É a batidinha que tá tocando no fundo, o tilintar do Prat. Pum-pum, pum. Pum-pum. 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 Pum-pum, 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 pum-pum. Tem que identificar só onde é que começa. Cês tão ouvindo o tilintar de Prat? É isso. Não é o que ela tá cantando. Não é o que ela tá cantando. Pum-pum. 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 A gente atirou na mulher que estava cantando Porque quando ele estava dirigindo o carro Ele ouviu a música Que essa mulher estava cantando E ele falou que ele queria desligar o rádio Porque essa música lembrava ela A gente está em outro quarto agora Tem alguma coisa aqui no chão Você passou do limite Aproveite seu novo quarto Não perca a cabeça Você Não, melhor para o outro lado Bem, a gente derrubou um negócio aqui O líquido escorreu aqui Isso não faz o menor sentido Dark bolinha com traço O líquido escorreu aqui no chão Não, né a gente derrubou um negócio aqui no chão Dessa vez em que elas estão crescendo Não é isso? Saudações, Idrasil! Tudo bem com a senhora? Como vai você? A CIDADE NO BRASIL Apareceu outro símbolo aqui Face Caralho, que... Insanidade que é esse jogo, velho Tava com saudade de jogar um Rusty Lake É muito louco, mas é muito legal, velho É isso Soul Aqui, olha Olha o corrompido aqui atrás dela E um outro símbolo aqui A CIDADE NO BRASIL Sim É o quê? É... 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 Your Dark Face, Your Dark Soul Face, é isso? Face, Face é esse aqui, não é? Vamos lá, de novo, Your é, qual que é o Face? Primeiro, aqui é Dark Soul Face é tracinho com bolinha em pé Tracinho com bolinha em pé, quadrado, tracinho deitado e bolinha Face, Your Dark Soul Ok E aí Ele encarou a alma corrompida dele. A bala atravessou minha cabeça, ele se suicidou velho, mas então eu vi todas as minhas memórias ao meu redor. A bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça. A bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça. A bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça. A bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça. A bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça. A bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça. A bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça. A bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça. A bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça. A bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça, a bala atravessou minha cabeça. Pessoal, mesma rotina. Ué, a gente acordou de noite? Não! Volta lá, cara! Cheque-up. Por favor, afaste-se, senhor. Você não me parece bem hoje. Pode completar essa sequência? Vamos olhar. É amanhã que a gente sai, pelo visto, né? Aleman. A sequência tá em algum lugar. Tem uma caixa nova aqui. O passado nunca está morto Com Traço deitado com bolinha, é isso? 13 de agosto de 72 Eu, Robert Hill, dou permissão para ser admitido na instituição psiquiátrica The White Door Assinatura do cliente, assinale-se pronto O que é isso aqui? T A bolinha Como é o complemento disso aqui? A bolinha O resto nunca está morto, não é mesmo passado. Aqui, tá? Ok, é óbvio. Complete, por favor. Continue. O psicotécnico total, como é que ele tem carteira? Ah, meu Deus do céu. Você para com isso, hein? Ah, encostou. Desceu, então é aqui. E... Aqui. A próxima... É isso? Não. Não. Também não. Vou dar posição de sua câmera. Está atrapalhando ver as coisas. Por favor, bom dia. Mas não tem um lugar muito melhor para deixar, não. Mas eu posso jogar para cá, para cima. Não tem um lugar muito melhor para deixar. Ah... Ah... É isso? É isso. Mais uma. Não tem um lugar muito melhor para deixar o relógio. Ai, caralho. Não. Então é o relógio. Dois. Hein? Não Também não Bolinha cruz e bolinha extrema Essa aqui, essa aqui É, tá certo É isso aí Outra, carai Girou pra cá Então o próximo é com um quadradinho aqui embaixo É esse aqui E depois é esse aqui O que você quer pro jantar? Carne ou ovo? Carne Obrigado, senhor Hill Por favor, complete sua rotina Treino de memória Vamos lá Sim As setas não mexem em nada As setas não mexem em nada O Enter não faz nada O X não faz nada O interessante é o livro O que é o livro? Amém. Amém. A gente joga esse The Wide Door. Amém. 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 Está saindo da caixa. Que cara. Amém. 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 Ele não encosta a parede do outro lado não? Não, do outro lado ele só vai até o círculo Aquela sensação que vai ter jumpscare a qualquer momento Não, o Rust Lake não é de ter jumpscare não, cara Sim Aqui ele para ali O jogo é bizarro, mas não tem jump, não, não tem Mas ele não é tão bizarro assim em CBX Depois que você joga todos As histórias se complementam, saca? A história do jogo é muito interessante Se você for ver todo, toda a cadeia, entendeu? Pegar um jogo isolado, você não vai entender muita coisa Mas todos os jogos estão interligados Sacou? A história do jogo é muito interessante E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto